Olá jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV para o vídeo de hoje, trazendo aqui para vocês mais uma proposta de game mobile que eu vi aí a propaganda nas redes sociais e fui com a cara da propaganda e resolvi baixar o game e trazer aqui para o canal. O game de hoje é Minecraft 2, eu cliquei em iniciar, aí começou a falar um monte de coisa e já me jogou aqui dentro do game mas antes de começar a jogar o game, eu gostaria de pedir para vocês, um ponto que eu já tenho feito em alguns vídeos anteriores que é pedir para vocês deixarem títulos de jogos que vocês gostariam de ver no canal aqui nos comentários ou que vocês gostariam que eu trouxesse um game que eu ainda não trouxe para o canal ou alguma parte de algum game que eu poderia estar mostrando para vocês como passar coisas do gênero assim, deixem nos comentários que se for um game que for viável para eu trazer aqui para o canal seja um jogo muito caro ou que seja um jogo que não roda para PC, que os jogos que eu trago é tudo para PC para PC assim, que tem para PC, deixem aí nos comentários que eu vou marcar com o coraçãozinho as sugestões que forem viáveis e cabíveis para eu trazer aqui para o canal com isso eu vou estar ganhando muito tempo, porque eu tenho que fazer pesquisas para procurar jogos para trazer aqui para o canal como conteúdo e assim vocês vão estar vendo vídeos de games que vocês mesmos estão pedindo eu acho que é uma coisa que vai ajudar tanto eu quanto vocês beleza então jovens, peço isso encarecidamente me ajudem aí nesse ponto, por favor agora vamos seguir com Minecraft 2 tá, tipo o anão que aparentemente é eu e uma fadinha você não está cego? estamos em uma caverna, não sei como aí ele resmunga como isso é possível? nós estávamos em casa agora mesmo foi aquela pedra quando você a atingiu ela liberou algum tipo de energia do tipo cegante não, quero dizer sim, mas não ah, anda logo, comece a cavar toque nos blocos para quebrá-los com sua picareta a cada golpe você gasta um de vigor você pode arrastar a tela para mover a câmera ah, meu estamina está aqui em cima ah olha, você encontrou minerais vou colocá-los na sua mochila talvez sejam úteis mais tardes ah, então aqui eu não cavo caralho essa aqui é a minha barra de estamina aquele, aquela pedra lá foi dura, foi para quebrar balzinho esse aqui eu não consigo pegar está do outro lado eu vou sem sair daqui opa ah, é para cá que é aquela coisa seja lá o que for parece que quer te engolir eu não me importo se você impediu de fazer isso ótimo, estava esperando a chance de usar minha espada ah, eu entro em batalha para atacar primeiro escolha uma de suas habilidades então escolha um inimigo para atacar ah beleza beleza a habilidade são mais fortes que seus ataques básicos mas demora para serem reutilizáveis dessa vez ataque esse outro monstro ah, o bichinho se cura legal beleza beleza é interessante hum, isso parece diferente e é, estou sentindo algum tipo de força vital vindo disso aí como se o cristal estivesse vivo devo atacá-lo então não acho que você possa ver essas correntes mágicas o cristal está conectado a alguma coisa derrote o chefe primeiro vamos subindo ó, um baúzinho aqui isso sim é um alvo grande oh, nossa parece que está se alimentando do poder do cristal para se tornar maior devo atacá-lo então? não tenho certeza de qual seria o efeito de atacar ou não atacar atacar? com certeza atacar tá, beleza esse aqui é o boss então enfrente o boss beleza ele se cura safadamente skill pei pei tome boa, José o que você encontrou? as vozes repetem a mesma coisa o tempo inteiro né o fragmento de um pergaminho mas não faço ideia do que diz nele parece um tipo de diagrama mas escrito em uma língua muito antiga parece língua de fada talvez eu possa traduzi-lo mais tarde quebre o cristal sombrio que é isso aqui né não eu estava certa claro com a criatura derrotada o cristal não é mais indestrutível tá ouvindo isso? tipo alguém gritando de dentro de uma garrafa acho que toda essa quebração te deixou maluco não tem grito nenhum tem sim e está vindo de dentro do cristal absurdo como alguém poderia estar dentro do cristal você é especialista aqui você me disse então quebre o cristal vou adorar ver sua cara quando ninguém sair de dentro graças aos deuses você me salvou oh uau você estava dentro do cristal ah te disse mas isso isso é impossível ela dentro do cristal não não você está certo vocês se importariam em sair da mina e depois discutir? mas como? use a chave de pedra ela nos teleportará para fora desse lugar cristal sombrio destruído você tirou a maldição e ganhou acesso ao próximo nível sair eita a caveira me bateu terremoto pede todos os inimigos no solo uso o poder da picareta tá terremoto acerta os dois caralho batalha de novo caralho o bicho chega me batendo já tomo dois ataques de oportunidade nossa eu vou morrer nossa um bichão grande aqui já acho que não é a hora de vir atrás dele ainda não vou voltar aqui ele vem correndo ixi porque esse ali já é o boss será que ele quer que eu morra? pode ser né olha o cristal aqui a gente pode ir estourando o resto eu queria ver se eu achava alguma cura isso pelo jeito não porra que droga só tô pegando materiais é provavelmente eu vou precisar morrer nessa batalha porque não tem nada certo é provavelmente aqui eu vou ter que morrer enfrente o chefe beleza ele vai me bater o outro vai me... ah ele deu miss também deu miss terremoto nossa eu matei os dois caralho que boss hein agora eu quebro aqui não ouço não ouço vozes desse cristal talvez não haja ninguém aí mas ainda assim há bastante energia presa é melhor que o destuamos agora para que ele não possa ser usado para fortalecer outros monstros será um prazer acabamos aqui sim vamos voltar à superfície com o que coletamos talvez saba possa produzir alguma coisa cara como um jogo mobile acho que é um jogo que vai consumir bastante tempo é um jogo que te pega porque tem esse modo mina né você vem clicando dando taps na tela para estourar as pedras e tem as batalhas batalha a gente entra e aí vai na base do clique essa parte com essa mescla eu achei bem interessante cara é como é que é o nome do game eu esqueci é mine quest mine quest 2 cara cara jogo interessante vocês estão vendo aí que é exploração com batalha de turno tem umas pedras diferentes vixi estourei um monte de pedra ali que eu não precisava baúzinho a gente vai explorando andando e sucesso total cara achei bem interessante e vocês o que acharam provavelmente vai ter um boss aqui ó 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 já vamos em cima já vamos em cima um fantasma e é quente como fogo bom tecnicamente é o espectro que você faz aqui embaixo anão você deveria ter fugido com o rabo entre as pernas como os outros e ele fala falo de sua morte anão pelas minhas mãos você pode tentar terremoto eeey skill eeey aí ó morreu o easy não é possível melhor você não ter danificado minha arma com este calor todo senão você vai matá-lo espera como se mata um morto vivo olha eu poderia te explicar cada detalhe mas acho melhor destruirmos o cristal primeiro pegamos um machadinho provavelmente agora eu tenho que achar o cristal se minha estamina acaba vamos descobrir olha o cristal aqui eeey vamos voltar a superfície ela não deixou continuar explorando ah queria continuar explorando olha lá não achei tudo tá vendo machadinho tribal e propaganda sim fazia tempo que a gente não viu uma propaganda aqui não é e eu acho que essa foi a deixa beleza então jovens pro vídeo de hoje ficamos aqui que é mine quest né mine quest 2 game esse aqui de mobile que eu só achei para android não achei para ios mas é um joguinho bem interessante vocês viram aí point click de mineração que a gente vai quebrando pedras coletando material tem algumas batalhas que é por turno a gente pega material forja novos equipamentos fica mais forte para novas fases cara achei bem interessante para mobile é realmente um ótimo passatempo e vocês o que acharam de mine quest 2 então se vocês gostaram do vídeo já deixa o like se vocês não forem inscritos no canal por favor se inscreva é só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo tiver alguma sugestão de game ou algum outro conteúdo relacionado que vocês gostariam de ver no canal TVAV como eu citei lá no início do vídeo por favor deixem nos comentários que eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês e eu vou deixar aquele coraçãozinho para dizer qual será a próxima não vou dizer necessariamente que será a próxima mas é um conteúdo que vai estar no meu radar e em breve eu vou trazer para o canal beleza então é isso para o vídeo de hoje é o que temos gostei bastante da experiência desse joguinho e espero que quem tiver a oportunidade de baixar jogue e goste bastante de jogar o joguinho beleza então é isso agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui muito obrigado por tudo muito obrigado por todos e até o próximo vídeo jovens valeu tchau 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 até o nobody tchau Obrigado.